Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Silva, mais um super vídeo no ar. O nosso tema de hoje é Revelação do Senhor José Pilintra. Você vai pensar no que você quer saber e o seu José Pilintra vai te responder. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá pessoal? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, se inscreva em nosso canal. É muito importante a sua inscrição. É uma forma que você ajuda o canal e com isso o canal cresce. E o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá? Sempre mais conteúdos, tá bom? Revelação do Senhor José Pilintra para a sua vida. Cristal vermelho, opção número 1. Cristal amarelo, opção número 2. O cristal verde, a opção número 3. E o cristal azul, a opção número 4. Faça a sua escolha, mentaliza aquela opção que você mais sentir uma sintonia. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas. De segunda a sábado, tá bom, pessoal? Cigano Igor aqui falando e vamos dar início à nossa tiragem. O baralho cigano vai responder aqui agora na energia do Senhor José Pilintra essa revelação para você o que o universo quer trazer para você. cristal da cor vermelha. Deixe o seu nome na corrente de oração para que o Senhor José Pilintra abençoe você. Basta você colocar o seu nome ou se não quiser colocar nome, você coloca eu aceito. Só colocar que você aceita que todas as vibrações vão estar com você. Pode ter certeza, tá bom? Traz para cá a sinergia revelação do Senhor José Pilintra para a sua vida. O que o Senhor José Pilintra quer te dizer? Lembrando, é uma tiragem generalizada. Tem gente que escreve no comentário umas coisas que parece que a tiragem é para a pessoa. Não é, gente. Combina com muitas pessoas, mas é generalizada. Se você quiser uma tiragem com a sua energia, entre em contato com o WhatsApp que está na sua tela aí. Três. Certinho. Salve o Senhor José Pilintra aí. Seu Zé traz para você uma super revelação e vamos agora saber através do baralho cigano. Pessoal, a revelação do Seu Zé para você escolher o cristal vermelho é o seguinte. Seu Zé fala para você se esforçar mais, acreditar mais no seu potencial, tá? É um puxão de orelha. Vou ser bem sério com você. Seu Zé fala que se você não parar de reclamar da vida, não parar de se botar defeito ou botar defeito nas coisas, você não vai conseguir seu objetivo. O que que seu Zé quer dizer aqui? Seu Zé fala o seguinte. Você quer uma coisa bastante, com bastante energia, uma coisa maravilhosa. Vou dar um exemplo. Você quer um emprego maravilhoso. só que não vem aquele emprego maravilhoso assim de cara. Vem um emprego para você se equilibrar, para poder conseguir o seu emprego maravilhoso. Vocês estão entendendo? A mesma coisa é o seguinte. Estou dando exemplos. A pessoa quer um carro maravilhoso. Seu Zé está dizendo que você vai comprar um carro para poder ter um carro para depois ter um carro maravilhoso. Então, seu Zé fala para você aprender a agradecer o que você tem, para poder reconhecer o que você tem, ter gratidão para você poder alcançar seu objetivo maior. Não adianta você querer começar de cima porque ninguém começa de cima. Gente, aqui ninguém está chamando a atenção de ninguém, mas é um alerta da espiritualidade para acertar o seu caminho. Porque você é uma pessoa que já era para estar com uma estabilidade maior, era para estar com o lado financeiro arrumado, era para estar com amor ao seu lado. Mas pessoas que escolheram esse cristal vermelho são pessoas que querem muito da vida e não têm muita paciência e também não praticam a gratidão. Então, o seu José Pelintra, ele manda te dizer o seguinte, pratique a gratidão que você vai ter mensagens positivas no seu caminho. Assim que você aprender a ser grato ou ser grata, você vai começar a colher tudo aquilo que você planeja. Vem notícias boas aí, muitos de vocês escolheram essa opção, vão receber uma mensagem positiva de algo que você está querendo muito aí nos próximos dias. É uma coisa que estava com a documentação enrolada ou você estava esperando a resposta de alguma documentação. Seja lá o que for, é uma resposta positiva que você vai ter através de um documento. Adapte a sua situação, mas muitos de vocês vão ser chamados para um trabalho ou vão fechar um contrato de trabalho ou uma venda ou uma compra de alguma coisa. Seu Zé fala que está metendo a mão nessa situação para poder trazer uma resolução, tá? Ou seja, vem uma vitória parcial do que você quer. Seu Zé Pelintra vai te ajudar e nos próximos dias você vai estar aí resolvendo alguma coisa com documentação. Seu Zé fala para você evitar o máximo de fofoca, o máximo de briga, o máximo de confusão. Igor, mas está me chamando de fofoqueiro? Jamais. Nem fofoqueiro, nem fofoqueira. Mas, entenda, muitas vezes a gente acaba fazendo uma fofoca quando a gente escuta alguma coisa de alguém e conta para uma outra pessoa sem ter aquela certeza, né? Então você está praticando uma coisa que você também não gosta. E a gente acaba fazendo isso. Todo mundo faz isso, tá? Seu Zé fala para você evitar isso, evitar a intriga que as coisas vão acontecer bem. Falando da área amorosa, para você que deseja muito uma pessoa, vem novidade em relação a você e esse ser humano que você tanto quer ao seu lado. Seu Zé fala que essa pessoa também te deseja e nos próximos dias você vai ter uma notícia, uma mensagem, tá? Com rapidez da resolução dessa situação de vocês aí. Seu Zé fala que você vai ter oportunidade de estar com essa pessoa, então você tenha alegria, tenha leveza, não faça cobrança, não brigue para que você aproveite esse momento ao lado desse ser humano. Que é o momento inicial para você poder ter uma base com essa pessoa. Para muitos de vocês essa pessoa pode ser sim o amor da sua vida, pode ser a pessoa que vai estar ao seu lado até a sua belice, né? se você já tem alguém na sua vida e você está com essa pessoa, seu Zé fala para não deixar o seu relacionamento ficar na monotonia. Seu Zé fala para você sempre tentar inovar ou renovar as coisas entre vocês para poder sempre essa pessoa ficar com os pensamentos em você. Vem um período muito sexual aí para você, vem um período aí de prosperidade amorosa, vamos dizer assim, a que fala para você aproveitar esse momento e dar valor à pessoa que você tem para você ter o valor que você merece. Seu Zé fala para você tirar as fantasias da sua mente relacionadas à traição para você que tem a pessoa que eu estou falando, tá gente? Pare de botar empecilho na sua relação, pare de procurar piolha onde não tem, entendeu? Seu Zé fala para você ver os seus erros também para você não só julgar as pessoas. Vem um período de estabilidade no amor para você, uma grande transformação na sua vida amorosa ao lado dessa pessoa. Para você que está conhecendo alguém, vai fundo, é uma pessoa boa, vocês vão ter um movimento bom, aqui fala que esse ser humano já pensa em você de uma forma de te proporcionar estabilidade, já tem uma certa fantasia por você essa pessoa que você está conhecendo. A tendência é que vocês têm um relacionamento seguro e vejo aí possibilidade total dessa pessoa transformar os seus caminhos, trazer para você uma energia que você tanto queria, que a energia do amor é ao seu lado. essa pessoa deve te convidar nos próximos dias para fazer uma viagem para passear, para fazer alguma coisa nova e vai ser muito bom você aceitar esse convite. É o que o seu Zé manda dizer. No mais, é uma tiragem para todos vocês que estão vendo, então, se você quiser realmente descobrir essa energia total só para você, você faça uma consulta particular, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 19 horas ou faz a tiragem completa, tá? Vamos ver qual o recado do seu Zé aqui, ó. Vamos complementar essa tiragem no cristal vermelho com uma carta do seu Zé para vocês aí. Lá, vamos ver. O seu Zé manda dizer o seguinte, este pode ser o único parceiro da sua vida, pode ser o grande amor da sua vida essa pessoa que foi falada aqui, ou a pessoa que você está conhecendo, ou a pessoa que você tem, ou a pessoa que está longe de você. Essa pessoa é o par romântico que você procura e logo vocês vão ter oportunidade de estar juntos de uma forma concreta. se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção que eu acabei de falar aí. Resposta é dada no mesmo dia. Gratidão fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Os trabalhos têm vários áudios de vários clientes que conseguiram seus objetivos através dos nossos trabalhos. Isso é muito gratificante para a gente aqui. Bom, lembrando a vocês também, tá? Que é uma tiragem para várias energias. Não tome decisão nenhuma numa tiragem coletiva porque não faz sentido nenhum, tá bom? Por isso que eu falo para você fazer a consulta particular. Cristal amarelo, revelação do senhor José Penínto é para a sua vida. Para você e eu que está vendo esse vídeo. Quero saber, você já se inscreveu? Dá uma, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. O baralho cigano revela para você agora do cristal amarelo, revelação do senhor José Penínto para a sua vida. O que que seu Zé quer falar? Número um foi forte, hein? O que que seu Zé traz para você hoje aqui no nosso canal? Opa! Como revelação para você. Você que está angustiado, angustiada, feliz, alegre, contente. Vamos ver o que que seu Zé vai te dizer. Traz para cá sua energia. Quero mandar alô para todo mundo que está ligadão no canal, todo mundo que tem participado, peso no canal, gratidão para vocês. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, o que que o seu Zé Pelinta manda te dizer na carta do sol? Seu Zé fala o seguinte, é chegado o momento de você ter alegrias na sua vida, é chegado o momento de você ter sucesso, de você brilhar. Seu Zé fala para você, você, estou falando com você, você que passou por tanta dificuldade, tanta tristeza, tanta mágoa, tanta luta, demorou, como está chegando o seu momento. Seu Zé fala que você vai ter alegrias aí, até o final do ano, um grande sonho seu será realizado, um objetivo que você quer muito, seu Zé falando, que você vai alcançar até o final do ano. Desde já, se você acredita nisso, coloque amém nos comentários aí para o seu Zé Pelinta. Seu Zé manda esse recado para você e fala, eu vou te dar o que você quer até o final do ano. Seu Zé manda te dizer o seguinte, acredita, para que um sonho possa se tornar realidade, basta uma pessoa acreditar e essa pessoa é você. Seu Zé manda você acreditar que até o final do ano você vai ter o que você quer. Seu Zé fala que você nunca fez cor por mole, nunca deixou de acreditar. E é por isso que seus caminhos estão se abrindo para você atingir o seu maior objetivo. Surpresas chegando para você. Mensagens positivas chegando para você. Duas cartas de mensagem uma do lado da outra. Cartas de acordo, cartas de encontros, cartas de amor, cartas de união, cartas de concretização financeira, estabilidade, adapte a sua situação. até até o final do ano um sonho será realizado. Para quem está separado dos seus familiares, eu vejo aqui a família se unificando novamente. Para quem está muito tempo sem ter notícia de um filho ou de uma filha ou de uma mãe, assimila a sua situação. aqui diz o seguinte, quem está longe, você vai ter notícia nos próximos dias. São José fala isso também. Pessoas que foram separadas contra a vontade vão estar juntos nos próximos dias. São José fala que vem novidades, vem surpresas, vem prosperidade, você vai estar realmente com estabilidade, com segurança, para poder viver uma grande felicidade até o final do ano. Anote o dia, anote a data e anote a hora desse recado do seu Zé. Eu vejo aqui reconstrução familiares para muitos de vocês, eu vejo caminhos abertos, eu vejo encontros, eu vejo felicidade depois de muito sofrimento. Se você se encaixa com o que está sendo falado aqui, deixe nos comentários, para que nós possamos exaltar o nome do senhor José Pinho. Pessoal, é muito forte a energia daqui. Essa energia que está aqui, é uma energia de novidade, é uma energia de prosperidade. Sei que você nesse momento pode estar chorando, pode estar alegre, pode estar aliviado ou aliviada, mas sim, seu momento está chegando. Para você que está sofrendo algum tipo de doença, algum tipo de problema, é passageiro, é só um alerta, que o José fala, que você está tendo para poder se cuidar, porque você é uma pessoa muito problemática, você não gosta de médico, não gosta de remédios, mas sua saúde vai melhorar sim, pode ter certeza, vem momentos aí de prosperidade e alegrias também na área da saúde. E na área do amor, como eu falei, para quem quer amor, vem amor, aqui está tudo muito positivo, gente, depois de muito sofrimento, está tudo muito positivo, e se o José fala que até o final do ano, você que está aí, vai concretizar um objetivo, um sonho. Se você aceita, se você permite que isso aconteça na sua vida, coloque nos comentários, que é importante. Vamos ver com o seu Zé aqui, mais uma cartinha dos oráculos dos anjos. Saravá, seu Zé, a mensagem aqui é completinha, o que seu Zé está dizendo aqui para vocês? Expresse seu amor, faça um gesto romântico, gente, até o final do ano, você vai estar casado ou casada, você vai estar com a pessoa que você quer, independente da sua história, da sua situação, ah Igor, mas eu não quero ninguém, eu quero a prosperidade, até o final do ano, vai ter, mas na área do amor também, vai fluir, tá? Muito bom, minha opção é a verde, essa foi a opção 2 do cristal amarelo, coloque nos comentários o seu nome, nome da pessoa que você gosta, nome da pessoa que você quer bem, que você quer que fique bem, fique feliz, que viva a felicidade junto com você, lembrando, se não combinou com a sua energia, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, whatsapp é o 21 98 655 67 76, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda sábada, né? É, Cigano Igor falando com você aí, essa opção verde, tá? Baralho Cigano traz pra você a revelação do seu José Belinda pra sua vida. Quem gosta do seu Zé? Coloque aí nos comentários. Quem não conhecia o seu Zé? Vamos ver aqui com o cristal verde a revelação do seu Zé pra você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá bom? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo no ar. Todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso que é bom você se inscrever e ficar ligado vamos ver aqui no cristal verde qual é a revelação que o seu Zé primeiro traz pra gente inclusive pra mim que escolhido essa opção bom pra você que fez como eu escolheu o cristal verde vamos ver o que o seu Zé fala pra gente o baralho cigano revela o seu Zé fala que nos próximos dias nós vamos passar aí tá por algum tipo de conversa com alguém aonde essa pessoa vai vai demonstrar pra gente que vai ser mais verdadeira mais verdadeiro com a gente alguém que se arrepende muito de alguma coisa que fez com você vai conversar com você vai ter uma conversa franca nos próximos dias aí pra poder tirar o peso da consciência e pra gente pra vocês que escolheram o cristal verde quando estiver conversando com essa pessoa você vai se sentir uma pessoa realizada porque realizada ou realizado porque essa pessoa que te fez algum tipo de mágoa que te fez mal ou que falou de você essa pessoa está muito mal tá sendo cobrado ou cobrado pela espiritualidade e essa pessoa vai querer se declarar vai querer se declarar não desculpa vai querer esclarecer pra você pedir desculpa né vai realmente querer corrigir as coisas porque não tem um dia de paz pelo que fez com você gente a cobrança chega tá por isso que vale muito a pena você ter dignidade essa pessoa não está bem essa pessoa está passando por momentos difíceis tá e está sendo cobrada está sendo cobrada falando agora da área de amor uma pessoa que não te quis vindo conversar com você demonstrando desejo demonstrando vontade de estar juntos e te convidando pra sair tá por que porque essa pessoa hoje ela tem total consciência da sua falta e essa pessoa está te desejando vai te convidar pra sair pra vocês poderem realmente ter momentos íntimos de vocês aí essa pessoa tá tomando coragem aí tá está com mais compreensão das coisas e vai colocar os planos em prática essa pessoa vai tentar fazer as pazes com você pelo lado sexual pra muitos de vocês vai tentar vir demonstrando esse tipo de desejo pra ver se te agrada de uma certa forma eu vejo aqui que esse ser humano que fez isso com você e quer fazer isso com você essa pessoa volta vai te contar algum tipo de problema que está passando e vai querer o seu apoio na verdade essa pessoa está vindo te procurar também porque vai precisar de você pra alguma coisa e vejo sim vocês tendo conversa vocês agindo de uma forma amorosa pra poder equilibrar pra poder quebrar o gelo pra poder quebrar essa energia que estava uma energia pesada que estava entre vocês e essa pessoa vem com o objetivo de corrigir essa situação esse ser humano gosta de você sim vai chegar próximo a você um pouco fria um pouco frio não vai sair demonstrando que você é maravilhoso nada disso mas essa pessoa vai te chamar pra sair vai agir como se vai agir normal vai agir como se nada tivesse acontecido só vai ter essa conversa pra poder acertar as coisas também a pessoa não vai ficar implorando pra você desculpá-la entenda isso a pessoa vem se esclarecer se você aceitar beleza se você não aceitar a pessoa vai do caminho entendeu essa pessoa tá passando por um processo de mudança onde quer corrigir todo o mal que possa ter feito com as pessoas que estavam ao redor dele ou ao redor dela mas sim vocês vão ter oportunidades de ter essa pessoa ao seu lado aí caso você queira tá aqui fala de muito momento sexual e fala que vocês vão ter chance de uma certa forma ter alegria se sentir por cima dessa pessoa porque essa pessoa praticamente ela vai ou ele vai ou ela vai se humilhar a você ela já sabe a falta que você tá fazendo e nos próximos dias você fala que essa pessoa vem atrás de você a espiritualidade já tá cobrando essa pessoa por algum mal que ela te fez ela ou ele essa foi a opção do cristal verde vamos ver aqui a carta dos anjos o que que o seu Zé está dizendo pra gente sobre essa pessoa mentaliza esse ser humano traz energia dessa pessoa pra cá o seu Zé manda te dizer isso aqui pra complementar essa tiragem é seguro para amar abre o seu coração para dar e receber a maior de todas as energias depois dessa conversa como eu falei você vai decidir o que você quer se você ficar enrolando a pessoa vai seguir o caminho dela como eu falei a pessoa não vai ficar se humilhando a pessoa vem até você demonstrando o que quer te pedindo desculpa aí você tem que ver realmente o que você vai fazer se você vai aceitar ou não mas essa pessoa vem porque a justiça vai fazer essa pessoa bater na sua porta cristal verde se você achou que não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas de segunda a sábado tá bom gostou deixa o seu like ative o sininho se inscreva compartilha esse vídeo gente é muito importante que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa revelação do seu José Pelinda para sua vida o baralho cigano responde para você no cristal azul vamos ver aqui o que que o seu José Pelinda quer dizer para você hoje aqui do cristal azul pessoal o seu José fala o seguinte tá chegando aí dinheiro na sua mão tá dinheiro prosperidade financeira instabilidade e segurança a espiritualidade trazendo para você um prêmio uma herança adapte a sua situação é um dinheiro é algum tipo de prosperidade que vai desenrolar a sua vida totalmente entendeu para muitos pode ser uma herança pode ser uma indenização pode ser pode ganhar em algum jogo seu José fala que a sorte está com você tá muitos de vocês quando ganharem esse dinheiro aí seu José fala para você fazer uma graça para algum tipo de morador de rua dar para ele algum tipo de coisa algum tipo de ajuda morador de rua ou criancinha alguma coisa assim seu José fala que você sabe do que está sendo falado muitos de vocês é realmente uma herança é um processo na justiça alguma coisa aí que você vai ser beneficiado ou beneficiada a espiritualidade trabalhando ao seu lado aí uma pessoa te vigiando uma pessoa te vigiando querendo saber o que você está fazendo essa pessoa fica fuçando as suas coisas querendo ter informação sua adapte-se a sua situação pode ser um amor antigo um amor novo pode ser amigos pode ser amantes ou qualquer coisa estão te vigiando querendo saber o que você está fazendo muitos de vocês vão ter algum tipo de surpresa relacionada a isso de alguém que está te vigiando alguém que está com algum tipo de maldade em relação a você maldade pode ser boa maldade que eu falo é desejo mesmo ou para outras pessoas pode ser realmente maldade adapte a sua situação se você fala para abrir o olho que estão te vigiando você vai descobrir quem é bom muitos de vocês eu vejo aqui uma cobrança espiritual você tem que fazer alguma coisa por algum guia para alguma entidade que está te pedindo isso é para quem cuida logicamente para quem não cuida estão tentando fechar os seus caminhos aí pede para você ser esperto procurar algum tipo de auxílio entendeu auxílio espiritual Igor mas o que é auxílio espiritual eu não cuido eu não entendo reza Exu reza faça orações acende a sua vela de anjo da guarda toma um banho aí de de boldo para melhorar toma um banho de descarrego se cuida de alguma forma não dá para ficar sem fazer nada fazendo isso as coisas voltam a ficar tranquilo tá ou seja seu Zé manda te dizer que aqui fala muito de finanças que o seu lado financeiro vai melhorar nos próximos dias você vai ter uma grande surpresa aí financeira tá a cobra ali fala tá que tem gente te observando a cobra a raposa fala que tem alguém te observando com uma certa maldade pode ser desejo sexual pode ser maldade mesmo para te prejudicar não tem como cravar porque são várias energias para cada pessoa é uma situação diferente tá bom e aqui fala também alguém tentando fazer algum tipo de trabalho espiritual para te fazer cobrança ou os guias já estão te cobrando aí não tem como saber porque são várias energias por isso que eu falo para você participar da nossa consulta completa ou da promoção de cinco perguntas e aí tem como a gente desvendar tudo isso entendeu facinho facinho quero mandar o olá para a minha amiga Leila lá de Minas Gerais a minha sogrinha né Leila ela adora quando eu chamo ela de sogra bom gente vamos ver aqui com o seu Zé o cumprimento dessa tiragem o seu Zé fala o seguinte a situação que você está exige que você tenha fé como eu acabei de falar reza faz orações faça alguma coisa tá bom e logo logo você vai atingir seus objetivos compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e gratidão a todos vocês